Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o segundo episódio de Huck Up Oribos. E bom, e óbvio porque matei até em cima com os caccos, mas eu fiz errado. Galera, então me desculpem, tá? Eu vou entrar na loja e comprar uma sago aqui. E escarei removendo essas madeiras imediatamente. Mas eu peço desculpas, tá? Por culpa minha eu viscosei com errado. Ah! Eu vi que tava passando por errado. Eu acho que agora você vai farmar bastante pra nós. Eu vou ir melhorando a farm aí nesse vídeo, tá? Só que eu vou minerar na mina. Porra, porra, porra aqui. Galera, e pra quem ia falar de simular cor de fogo? Ontem anunciaram o Flash Simulator 2024. Eu acho que é que o maluco aqui depois que fiz isso. Vamos ver o que esperar agora, tá? Vamos ver o que esperar agora. é bom tá farmã que eu vou passear eu sentar que se carrega logo logo e vamos jogar com as fichinhas aqui e vamos lá Agora se espalha aqui e compra areia. Agora eu tenho que colocar mais cático ainda. Agora eu tenho que colocar mais aqui. Olha aí. 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 Bom galera. Olha aí. vou pegar uma saco para ser mais chato vou pegar uma saco para ser mais chato vou pegar uma farm mas eu vou aumentar com ela de tamanho cá mas que amanhã tem a cura cá fala com a cercade eu quero ver como vai ficar a farm tá aqui para frente eu acho que eu fiquei só farmando cá por enquanto bom galera eu vou encerrar esse vídeo por aqui eu fiquei só farmando aí vamos ficar com o segundo recado no próximo episódio cá falou e fui e aí e aí